As raridades da indústria automobilística mundial voltaram a invadir o Marama no final de semana. O encontro de automóveis antigos aconteceu no Campus 3 da Unipar. Promovido pelo Automóvel Clube, o encontro teve como principal objetivo reunir colecionadores de todo o estado e região sul do Brasil. Durante o encontro, os visitantes puderam voltar um pouquinho ao passado e reviver alguns momentos marcantes com objetos da época da vovó, como engradado de bebidas, ferro de passar roupa, televisor, ferraduras e outros itens muito interessantes. Para os mais apaixonados por motores, eles puderam ver alguns expostos que foram restaurados e com tons modernos, mesmo sendo de décadas diferentes. No encontro, inúmeros veículos também chamaram a atenção do público, algumas relíquias que mais pareciam obras de arte. Um dos apaixonados por Fiat não se conteve em expor o carro que usa para passear e trabalhar e levou também uma miniatura de controle remoto, que chamou a atenção não só das crianças, mas também dos adultos. Olha, e para as noivas que sonham com aquela chegada triunfal à igreja, o fotógrafo Claudinei Morando, que antes da profissão é um apaixonado por carros antigos, restaurou uma Kombi e foi mantida o tom de originalidade. Além de apreciar a relíquia, ele coloca à disposição para as noivas, sendo assim, uniu o útil ou o agradável. Vendo a necessidade das noivas, da praticidade dela, entrar no carro, sentar à vontade, abrir o vestido dela ali, e acompanhando isso eu falei, não, eu vou fazer um carro para a noiva, e aí uniu o que nem você disse, útil ou agradável, como eu tenho a paixão pela Kombi. Um amigo meu trouxe a ideia e eu fiz essa Kombi aí, com ar-condicionado, TV, frigobar, tudo que um carro de luxo aí oferece, essa Kombi 69 oferece. Agora aquela pergunta que não quer calar, muitas pessoas já fizeram para você, gastou muito nela? Rapaz, passou de 70 mil reais o investimento nela. Tem que ser paixão mesmo, né? É paixão, mas é pela paixão, nem tanto pelo retorno, mas mais pela paixão mesmo. Durante o encontro, os organizadores também pensaram na preservação do meio ambiente, e fizeram a substituição de uma árvore morta por uma muda de árvore. De acordo com o Edson Amador, a finalidade é mostrar a importância da preservação ambiental. A gente está percebendo que o planeta está cada dia pior, né? Esse calor, essas temperaturas totalmente descontroladas, frio na hora do calor, calor na hora do frio, chuvas de pedra destruindo aí. Isso aí é o problema nosso, ser humano, que destruímos aí a natureza, destruímos toda a harmonia nossa com o meio ambiente. Então é um incentivo nosso hoje aqui do grupo, plantarmos essa árvore, para mostrar para o pessoal, que até nós, reliqueiros, que gostamos desses carros antigos aí, que a gente trabalha com esses carros, dá a vida por esses carros, mas também ama o planeta e gostaria que cada um fizesse um gesto desse, plantar uma árvore, recuperar uma árvore e fazer todo esse trabalho aí. Amanda Sampaio, de apenas 8 anos, disse que aprendeu a gostar de carros com a família, e sendo carros antigos, o sentimento é maior ainda. Eu gosto, meu pai me incentiva a gostar, eu amo o carro antigo, bem, eu queria ter um, né? Bom, eu tenho meu bug, mas eu queria ter esses grandes aí, igual meu pai fala da charge, é charge. É muito apaixonante, eu gosto. Inúmeras pessoas compareceram no evento, e um dos visitantes ficou encantado com tantas raridades em um só lugar, e ainda fez questão de dizer que o encontro, além de ser uma maneira de voltar ao passado, serve para passar momentos agradáveis. Eu acho que isso aqui é muito bom para o pessoal, eu tenho um, ao menos um lazer no domingo, né? Ver as coisas das antigas, coisa que foi do tempo do nosso pai, para dizer que nós somos novos, né, Marquinhos? Mas é muito bom, muito agradável estar aqui, né? Só pessoa bonita, um ambiente muito legal para estar no domingo. A carro aqui de 1920 é algo impressionante, né? Ah, rapaz, você vê e está bonito ainda, né? É, se eu tivesse essa idade também eu estava caindo pés, mas os carros estão bonitos, muito bonitos mesmo. Agora, o veículo que chamou a atenção foi nada mais, nada menos, que esse Fusca Hat Rod, que pertence ao personal trainer, que já cansou de receber várias propostas para vender o Fusca estiloso. A pergunta mais comum, você vai restaurar? Não, não vou restaurar. Esse é o estilo dele, é um estilo Hat Rod, chegou no Brasil há pouco tempo, mas desde a Segunda Guerra Mundial que já vem esse estilo. Na verdade, esse estilo começou com os estudantes que foram no período pós-guerra, não tinham dinheiro para comprar carro, então eles pegavam aqueles carros abandonados pós-guerra, comprava carro em ferro velho, punha uma mecânica nova, um pneu novo, uma roda nova e punha o carro para rodar. Então se criou o estilo Hot Rod e depois foi cabana, o Hot Rod e os Muscicar, e eles começaram a usar o VW, que é o carro mais popular no mundo inteiro. VW, que é o carro mais popular. E aí